O que vai ficar sa... Ô, Caio. Tá me escutando aí, cria? Liga e desliga o microfone aí. Desliga e liga, na verdade. Nobru. Aí, agora foi, meu parceiro. Beleza, mano. E caiu sua internet de novo. Nobru. Nobru. Oi. Ô, Nobru. Oi. Manda um presente logo que eu já vou embora. Que isso, irmão? Tu já vai embora? Já, papai. Aí, manda logo. Não, calma. Segura um minutinho aí só. Um minutinho. Já é, já é. Vai, segura um minutinho aí. Calma aí, meu parceiro. Pera, pera. Eu vou embora. Depois eu vou te chamar lá, tá bom? Fechou. Calma. Mas, ó, você já... Por favor, Nobru, por favor. Você deu uma olhada aí no correio já, pra ver se chegou ou não? O correio, calma aí. Lá em cima. Chegou, Nobru. Chegou a águia branca? Peguei, Peguei, Nobru. Aí, equipa aí pra me ver, então. Eu vou chorar, Bruno. Obrigado, Nobru. Cadê? Ele tá chorando. Ele mandou diamante. Chegou o diamante aí, Caio? Oi? Chegou o diamante aí? Diamante. Chegou, chegou. Cadê? Chegou quanto, pra ver se você tá bom, fazendo conta aí, matemática? Nobru, ele tá emocionado, chorando aqui. Ele tá muito feliz. É nóis, pô. Tamo junto. Ô, Nobru. Ô, Caio, mandei, ó, mandei mais de 5 mil diamante aí pra você comprar o que você quiser aí depois, fechou? Fechou, Nobru. Obrigado. É nóis, meu parceiro. Amo vocês aí, manda um abraço pro seu... Vou ter que sair aqui, tá bom? É nóis, manda um abraço pro seu irmão, um beijo pra sua mãe aí, pra sua tia, pra todo mundo. Já é? Tá, obrigado. Tchau, Nobru. Valeu, valeu, é nóis. É bu. Tchau, tchau, Nobru. É bu. Tchau, é bu. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Sua batalha, seu estilo. Ai, foi a hora que ele começou a chorar, mano. Ficou doido. Você vê a tia dele, a mãe dele, às vezes nem me conhece, mas só da forma que eu trato ali o filho dela, pá, entendeu? Ela já manda logo um eu te amo já, né, Flumeiro? Porque não é qualquer um que trata da forma que a gente faz, né? Mas é isso. Vamos pegar 30k agora. Eu vou amassar aqui. Tem dois botequinhos caindo comigo. Então a arma aqui na esquerda é o mais caro. Beleza. Mano, os caras estão muito alto. Um tiro. Que isso? Aquela misera ainda ficou viva. Não é possível. Não, isso aqui não é possível, não. Que arma é essa? Valeu, Mayara. Tamo junto. Obrigado pelo superchat. Rapaziada, se alguém mandou alguma coisa aí, superchat, alguma coisa, desculpa em não ter respondido, tropa. Tava, mano, meu pai não tava me respondendo pra eu conseguir colocar o diamante do moleque. Eu tava começando a ficar meio desesperado. O moleque tinha que sair. E ele, fofinho, né? Ele tendo que ir embora. Ele manda um presente logo. Eu tenho que ir embora, cara. Mano, eu vou subir, tropa. Porque na solo tem um bagulho do coração que se tu morrer, consegue viver de novo. Então, vou subir, mano. Cadê o cara? Sai da casa agora. Corre o mostro, tropa. Tá bom. Nasce de novo. Dá ali. Só cair pra marolar ali mesmo, tropa. Mas tem muita gente aqui, velho. Valeu, família. Obrigado pela presença de geral. Deixa aquele likezão. Próxima meta aí, 40k de like, beleza? Quero ver geral se inscrevendo no canal. E vamo que vamo. Mano. Ah, aquele kit ali tá... Ah, bugou o meu mulador, cara. Esse meu nome viu? Não viu, não, né? Agora ele viu. Mano, deixei ele um tiro, irmão. Ah! Primeirinha do dia, eu sempre vou entregar a paçoca. Eu sempre entrego a paçoca.